Itabê, a cidade da corrida do jegue, da pedra da paciência, de um povo acolhedor e feliz. A nossa cidade é mais que nossa casa, é cenário de nossas lutas e histórias. E a melhor forma de comemorar e mostrar a nossa felicidade com o trabalho que transforma a vida das pessoas. Com as reformas de escolas municipais, investindo na melhoria da educação, realização de pavimentação asfáltica em diversas ruas da cidade, em uma parceria com o governo federal, distribuição de água potável para famílias da zona rural através de carro-pipa, uma média de 450 mil litros de água por mês. Na saúde, o cuidado avança, priorizando a saúde da família itabiense. Não para por aí. A valorização da nossa cultura local através da corrida do jegue, uma manifestação cultural que atrai público de todo o país e alavanca a economia local. E quem faz tudo isso acontecer é você. A gestão tem dado prioridade em diversas áreas, levando mais dignidade para a população, com a valorização de todos os servidores pagando seus salários em dias. Trabalho e ações que vêm promovendo alternativas de solução social e o bem-estar que a nossa cidade merece. Com uma equipe competente à frente, está sendo possível planejar e executar muita coisa boa. São 69 anos de desafios e conquistas. Parabéns Itabi. Um novo tempo, uma nova história.